Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes aprovou a proibição da venda de armas semiautomáticas. A proibição foi aprovada por 217 votos a favor e 213 contra. A legislação terá agora que subir ao Senado. A proibição tem lugar 18 anos depois da primeira proibição que durou 10 anos, entre 1994 e 2004.